As novelas latino-americanas com seus herreiros envolventes e repletas de intrigas marcaram a vida de muitas pessoas. Os telespectadores não saíam da frente da telinha para não perder nenhuma cena do tão esperado capítulo. Histórias de amor e desgosto, de ambição e cobiça eram entremeadas com a luta das protagonistas, muitas vezes prejudicadas pelos terríveis vilãs, que eram capazes de fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Então pensando nisso, relembre agora aqui no canal de Ogando as vilãs mais famosas e icônicas da televisão. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Ah, me segue lá no Instagram também que é Diogando com 3 O's no final. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Número 1. Soraya Montenegro Soraya Montenegro, interpretada por Itachi Cantoral na novela mexicana Maria do Bairro, Era uma mulher obcecada por conquistar o amor de Luiz Fernando, que por sua vez era apaixonado por Maria, interpretado por Thalia. Depois de sofrer um acidente, Soraya refaz sua vida nos Estados Unidos com outra pessoa. Mas uma reviravolta na história a faz retornar ao México, onde continuará fazendo suas maldades para acabar com a vida de todos. A novela foi transmitida no Brasil pelo SBT e nós aqui do canal já fizemos um vídeo mostrando como estão os principais atores e atrizes dessa novela. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois. Número 2. Carmem Lúcia Moreira de Souza, a Carminha A temida vilã da novela da Globo, Avenida Brasil, Carminha, é a madrasta de Rita, sua enteada que ela abandona em um lixão depois de ficar viúva do pai da menina. Cheia de ambição, a vilã não queria dividir a herança com Rita. Mais tarde, depois de uma reviravolta inesperada na história, Carminha se casa com um jogador de futebol rico. Mas esse relacionamento também não termina bem. Carminha é uma icônica vilã com suas maldades, brilhantemente interpretada pela atriz Adriana Esteves. Número 3. Verônica Tardivo Verônica Tardivo é a principal vilã da novela da Globo Cama de Gato. Interpretada por Paola Oliveira O seu objetivo era se tornar uma mulher rica, e qualquer pessoa que cruzasse seu caminho para atrapalhar estava sujeita às suas ações cruéis. Número 4. Roxana Brito de Laó Roxana casou-se pela segunda vez com Roberto, um empresário. Ela é uma mulher muito bonita e tem muitas ambições e poucos escrúpulos. Interpretada por Juana Benedek na versão original Amigas e Rivales, Roxana não é apaixonada por seu marido, mas sim pelo filho dele e faz de tudo para conquistá-lo. O SBT produziu e exibiu uma versão brasileira da novela mexicana, chamada Amigas e Rivais. A vilã Roxana foi interpretada pela atriz Talita Castro. Número 5. Nazaré Tedesco Nazaré Tedesco, a grande vilã interpretada por Renata Sorrá na novela da Globo, Senhora do Destino, é uma mulher com poucas qualidades. Ela é profundamente amargurada, paranoica e esbanja a fortuna do marido, a quem enganou durante a trama, dizendo estar grávida. Na verdade, Nazaré sequestrou uma menina e está disposta a fazer qualquer coisa para não perdê-la. A personagem Nazaré foi, com certeza, uma das maiores vilãs das novelas em nosso país. E o trabalho de Renata Sorrá fica evidente, fazendo com que na época as pessoas realmente pensassem que a atriz seria tão má quanto sua personagem. Um excelente trabalho, com certeza. Número 6. Paola Bratio Paola Bratio é uma mulher ambiciosa e também entediada com a vida. Decide fazer uma viagem por um tempo para fugir da rotina. Nesse passeio conhece Paulina, fisicamente idêntica a ela, mas de personalidade nobre e generosa, totalmente diferente da vilã. Na novela mexicana, A Usurpadora, exibida pelo SBT, Paola demonstra todo o seu poder de fazer o mal a todos e de se safar. Essa é outra novela que também já fizemos um vídeo mostrando como estão os atores hoje em dia. Eu também vou deixar aqui nos cards. Número 7. Marcela Valencia A doce secretária Beth, da novela colombiana Beth é feia, viu sua vida virar uma chatice graças a chefe de vendas, Marcela Valencia. A vilã era a noiva do galã Armando Mendoza, por quem Beth era apaixonada. Marcela torna a vida da protagonista insuportável por causa do ciúme que sentia por Armando. Essa telenovela de grande sucesso no mundo todo foi exibida pelo Brasil pela RedeTV. Mais tarde, o SBT exibiu a versão mexicana da novela. Número 8. Rubi Pérez Ochoa Rubi é uma mulher que vive em um bairro pobre com sua irmã e mãe. Essa vilã transformada em protagonista da novela homônima é interpretada por Bárbara Mori. A personagem é obcecada em sair da situação vulnerável em que se encontra, usando de todas as artimanhas para isso, sem se importar em prejudicar todas as pessoas ao seu redor. A novela foi exibida no Brasil pelo SBT e nós aqui também já fizemos um vídeo e eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E aí galera, qual dessas vilãs você achou a mais terrível de todas? Você se lembra de todas essas novelas que eu citei no vídeo? Qual outra vilã que você acrescentaria nessa lista? Deixa aí embaixo nos comentários. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Fui!